O desmatamento da Amazônia brasileira manteve a tendência de queda em setembro. De acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, o desmatamento caiu 59% em relação ao mesmo mês do ano passado. A destruição da maior floresta tropical do planeta em território brasileiro foi de 590,3 km² no mês passado, diante dos 1.454,7 km² desmatados, em setembro de 2022. Os números são do Sistema de Vigilância por Satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados confirmam a tendência de redução do desmatamento na Amazônia, coincidindo com os primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista voltou ao poder em janeiro com a promessa de reverter as políticas ambientais do governo anterior. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia avançou 75% em relação à média da década anterior. Mas os dados promissores sobre a Amazônia são acompanhados de um novo aumento do desmatamento no Cerrado, que vem perdendo parte de sua vegetação nativa, principalmente devido ao avanço do agronegócio. Neste bioma, foi registrada uma destruição de 516,7 km² em setembro, 89% a mais que no mesmo mês de 2022, e um recorde para o mês de setembro desde o início das medições em 2018. E aí O que é isso?